Muitas pessoas questionam, têm essa dúvida a respeito da disputa entre a ferrovia e a rodovia. Na verdade, quando a gente trabalha com transporte de carga, transporte de passageiros, a visão é multimodal. A gente não pode trabalhar apenas com um único modal no país. E a partir do momento que a gente investe em ferrovias, eu estou tirando das rodovias o excesso de carga transportado pelos caminhões. Só para ter uma ideia, uma composição de 100 vagões com uma locomotiva, eu estou tirando no mínimo 200 caminhões da rodovia. Com isso eu ganho com o quê? Além da redução do frete, eu também tenho uma economia na manutenção dessa rodovia. A partir do momento que os caminhões param de transitar ali, eu vou gastar menos com a manutenção daquele pavimento. E com isso eu aumento a vida útil, reduzo o custo de manutenção, sai ganhando a sociedade, sai ganhando o usuário, sai ganhando os caminhoneiros. Porque a partir do momento que a carga é transportada na ferrovia, o único transporte modal de porta a porta é o transporte rodoviário. Ele vai reduzir a distância de transporte dele, vai ter uma melhor qualidade de vida, ganha os produtores porque vai reduzir o frete, ganha o motorista porque vai ter uma via mais desimpedida e livre de acidentes. Nós aqui da Valec, apesar de ferrovias, a gente traz uma contribuição muito grande, até que eu não digo nem diretamente, mas diretamente para as rodovias. E a partir do momento que a gente passa para a sociedade, passa para os profissionais da área, todos esses conhecimentos, todas essas experiências dos diversos setores, isso traz uma contribuição muito grande para o pessoal da área de projetos, para o pessoal da área de execução de obras, para o pessoal que é usuário das rodovias e com isso ganha todo mundo. Legenda Adriana Zanotto